Olá pessoal, eu sou Rogério Silva, técnico da Comandac e estamos aqui novamente na unidade de processamento de frutas de água branca em Caculé para estar mostrando para vocês as etapas da fabricação de geleia. Estamos aqui com o Flaviane, técnico da Cotrafa, que vai estar nos auxiliando nas etapas de fabricação. Hoje nós vamos estar realizando a fabricação da geleia sabor de maracujá, tanto de maracujá da Caatinga como maracujá comumente encontrado para vocês nas regiões que vocês estão assistindo o vídeo. A geleia é um doce relativamente fácil de fazer e ao mesmo tempo complicado, que cientificamente e tecnologicamente a gente tem que prestar bastante atenção e cuidado em algumas etapas. Primeiramente a geleia, por legislação, ela tem que ser translúcida, brilhante e tem que ser firme. E além disso nós temos a geleia extra e a geleia comum. Para a geleia comum nós temos que ter 40 partes de frutas, até 40 partes de frutas e 60 partes de açúcar. E a geleia extra, 50 partes de açúcar e 50 partes de fruta. Além disso, alguns princípios devem ser respeitados na fabricação da geleia. Como por exemplo, um fator importante é o pH, pois nós vamos estar vendo que nós vamos estar utilizando, como falei no vídeo passado, o albedo do maracujá que foi processado para a extração da polpa e nós vamos utilizar para a extração da pectina, que vai ser um dos principais ingredientes na fabricação da geleia, que vai dar a formação de gel e a característica própria da geleia. E aí eu vou estar mostrando aqui para vocês como se faz a extração desse albedo aqui para a fabricação da geleia. Primeiro se retira a parte branca do maracujá. Pode ser retirado na parte externa ou também, se você preferir, você pode descascar por fora. O importante é que não retire toda a parte amarela para não ficar resíduos durante a fabricação, no produto acabado, não ficar com resíduos. Aí você vai retirando toda a parte amarela. Previamente a gente já tinha separado uma parte desse albedo aqui. Importante também que se reduza em partes menores possíveis esse albedo. Por quê? Porque quando você vai fazer o processo de aquecimento que eu vou mostrar para vocês, esse processo é facilitado e além disso, para não ficar partes brancas, para sofrer toda a transformação por completo, sem a coquição, sem amolecer, para não ficar mostrando na geleia depois, os pontos brancos. Nós terminamos de cortar em pedaços menores. Quanto menor você cortar, mais uniforme o seu albedo vai ficar, a sua pectina extraída vai ficar. Então vamos colocar para cozinhar. Colocar aqui na panela. E cobrir, pessoal, de água, até água, a quantidade de água é a quantidade suficiente para cobrir esse albedo, né? para cobrir totalmente e estar levando ao fogo para a fervura. Esse processo aqui de cozimento, ele vai durar de 20 a 30 minutos, mas observe a hora que os tecidos estiverem bem molinhos, eles mudarem da coloração branca para a coloração transparente e se amolecerem, é o ponto ideal aí para estar retirando e seguindo para as próximas etapas. Gente, agora nós temos o ponto aqui do albedo, já cozinhou aqui por cerca de 20 minutos. Já está bem molinho, nós vamos retirar do fogo e nós vamos bater no edificador. Nós vamos retirar e a parte branca, nós vamos bater no edificador para virar uma massa pastosa e dar prosseguimento à nossa fabricação da nossa geleia. Vamos aqui, está coando e vamos colocar no edificador. Está um pouquinho quente, estou usando aqui a escumadeira para não estar queimando a mão. E aí vamos estar batendo aqui no edificador até formar uma massa pastosa. Pessoal, nós já temos o edificador albedo, já cozinhou, já meio molinho e conseguimos estar retirando aqui, vou usar o botão altura aqui para conseguir retirar tudo aqui do edificador. E aí vocês podem ver que ficou uma massa bem pastosa e homogênea. Agora nós vamos começar o processo de fabricação da geleia. Para a fabricação da geleia, adicione, vamos fazer uma receita com duas xícaras. Vamos adicionar duas xícaras de açúcar primeiro, porque neve é melhor um copo e açúcar está cego. Então vamos adicionar duas xícaras de açúcar. Uma panela média. Agora vamos dar nosso segmento, vamos estar medindo uma receita para duas xícaras do albedo aqui, né? Já cozido, já pronto para fazer a geleia. Está adicionando. Vamos medir duas xícaras. É esse copo. Não sei se dá para vocês saberem, mas aqui a quantidade de duas xícaras. E aí vamos estar adicionando, juntamente com a açúcar. A gente pode colocar suco e também já pode estar colocando o suco. O suco, nós vamos colocar o suco maravilhado lá. E aí vamos colocar uma xícara e meio. E vamos estar adicionando aqui. A gente recebeu a água e adicionando mais uma xícara de água. Esse é um processo artesanal, com a aplicação caseira, para que todos possam estar reproduzindo em suas residências, em seus locais de trabalho. Agora nós vamos levar ao fogo e eu vou estar passando para vocês conselhamente. Na etapa inicial, até a fervura, pode se manter em fogo alto. Mas aí após a fervura, controle o fogo, em fogo baixo, até dar o ponto. E em seguida eu vou estar mostrando para vocês. Estamos chegando aqui no ponto da geleia. Existem várias formas caseiras de verificar o ponto da geleia. Mas eu vou ensinar duas formas para vocês. A gente pode ver que ela está chegando no ponto, sem estar grudando no fundo. A gente controlou o fogo. Quando você, na escumadeira, observar as três gotas da escumadeira estar se unindo, quer dizer que já está chegando no ponto. Também você pode fazer o teste da xícara. O teste da xícara significa o quê? Quando você deixar uma gota cair, ela vai chegar no fundo sem se dissolver. Então quer dizer que a geleia está no ponto de gelificação correta. Quando chegar no ponto, como eu falei para vocês, para potencializar essa gelificação, que o pH tem que estar abaixo de 3,5, se adiciona, se espreme um limão dentro e continua a mexer por mais um tempo. Mas tem que tomar cuidado para não espremer muito o limão, para não estar caindo bagaço dentro da nossa geleia. Se espremeu. E aí eu vou ensinar para vocês como é a forma correta de embalagem. Pessoal, agora nós vamos para o envase da geleia. Tem algumas dicas importantes. É importante que você embalhe ainda quente, pois ele vai estar com uma fluidez melhor e além disso também vai garantir a segurança no prazo de validade, pois quando ela está quente, ainda se preserva ali um tratamento térmico que vai estar eliminando os micro-organismos possivelmente que podem estar contaminando esse produto. Então você vai colocar a geleia, só que você não vai encher completamente. Você vai deixar cerca de 1 centímetro. Por quê? Porque você vai realizar o fechamento e vai virar ele de cabeça para baixo. Porque vai se criar o vácuo e vai aumentar a vida de prateleiro devido à ausência de entrada de oxigênio para possíveis micro-organismos que se desenvolvem a partir da presença de oxigênio. E aí nós vamos estar embalando os demais. Esse aqui é o de maracujá comum. Não se preocupe com a consistência, porque quando ele resfriar, ele vai atingir a consistência desejada. O processo de gelificação, ele continua ocorrendo após o resfriamento. O processo de gelificação continua ocorrendo após o resfriamento. Estamos aqui com a nossa geleia pronta. Claro que ainda vai resfriar. E assim, a geleia pode permanecer fora da geladeira. Porque a gente fez esse processo de obtenção do vácuo em vás a quente e esterilização do nosso frasco. E quando for aberta para o consumo, é necessário que essa geleia permaneça na geladeira até terminar de consumir. Bom pessoal, nós vamos aqui fazer a esterilização dos vidros que nós vamos estar colocando na nossa geleia. Os vidros foram previamente lavados com detergente seco. E agora nós vamos fazer a esterilização. É importante que tenha um recipiente que caiba confortavelmente esses vidros e coloque um pano no fundo. Por quê? Porque com a trepidação da água em ebulição pode estar quebrando. E também vamos estar colocando esses vidros ao contrário. Vamos colocar ele de boca para o fundo da panela. E aí nós vamos colocar um pouco de água e depois colocar os vidros. Agora se passaram 10 minutos após a ferrura e nós vamos estar retirando esses recipientes aqui que a gente vai estar colocando nas geleias. Finalizamos aqui mais uma atividade aqui de videoaula para o projeto Bahia Produtivo aqui executado pela Codrafe. O território é tão produtivo. Não esqueçam de se inscrever no canal, acompanhar nossas páginas no Instagram como Dac Bahia, Codrafe Bahia. Clique no sininho e ative as notificações. Obrigado. Até a próxima aula. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. Executado pela CAA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Companhia de Desenvolvimento